Gente, I don't believe it, it's incredible, é uma coisa maravilhosa isso aqui, olha o que eu encontrei, non-stop em inglês. Você vai, ai meu Deus, como é que eu aprendi a falar inglês, aqueles cursos que demoram séculos, séculos lá, para os Estados Unidos, se não tem conversação, ai você já fez aquele drama que é Shakespeare puro. Não precisa nada disso, estes três loucos, Victor, and Laurie, and Sandy, eu sou Chris, Olha, gente, você vai no fim de semana para um hotel maravilhoso, está aqui o hotel, em uma praia antes de Barra Duna, Victor? Lado de Barra Duna, uma lindeza de lugar, 500 metros de praia, já imaginou? Só que a hora que você entrar no ônibus de luxo, que vem com telão todo, você vai ganhar um kit, que é a camiseta do grupo, a caneta bem americana, o dicionário do Sandy, e só vai falar inglês, você vai fazer um mergulho, uma imersão na língua, e não se fala em português nunca de jeito nenhum, então você vai ter uma frase aqui que eu gostei demais, que era a vivência com simulações de situações reais, ninguém vai falar português com você, não adianta chorar, chamar tua mãe, ligar para casa, porque ninguém vai falar. Então você vai ficar nesse hotel maravilhoso, são quantas horas de aula, Sandy? No mínimo 30 horas a pessoa fica falando inglês o tempo inteiro. O tempo inteiro? O tempo inteiro. Se sonhar inglês, melhor ainda, aí acorda a Lori, acorda, vai te marcar a fé de manhã, e conta para a Lori, o que sonhar o inglês? Tem todas as opções, tem café de manhã, tem almoço e jantar. E lanche também, hotel, no preço é incluso, o hotel, o transporte em ônibus luxo, todas as refeições, menos as bebidas, mais o kit de prêmio, e mais o curso, duas parcelas de 350. Isto é impressionante, incredible, não sei o que que é, todos os termos que eles já estão no vocabulário aqui inteiro. Gente, é demais, pelo amor de Deus, não perca, até a gente vai amar, vai fazer amigos, gente bonita, vai se divertir e vai aprender inglês. 871-4779, plantão, 24 horas, non-stop english, vamos mandar um recado? Dia 22 de novembro. 22 de novembro, liga agora, liga já para reservar, porque todo mundo vai enlouquecer. Eu quero! We're waiting, we're waiting! Yes! Oh yes! Oh yes!